O último título do River foi em 2007 com o técnico Fernando Polozzi e a última participação do Galo em competições a nível nacional também foi em 2007 pelo Campeonato Brasileiro da Série C. Daí então o River puxou o freio de mão. E querendo deixar essa filha que vai completar 7 anos sem disputar o Campeonato a nível nacional, o River não perdeu tempo. Evaí chega para tirar esta filha, Evaldo, e dar o título de 2014 ao River? Vamos torcer que sim, né Sidney? Nós estamos apostando pelo que ele fez, principalmente como técnico, que como jogador não tem dúvida que foi realmente um grande jogador. E vamos aguardar que realmente ele faça um grande trabalho e que nós consigamos realmente resgatar de volta o título de campeão estadual e voltar a disputar a Copa do Brasil e competições nacional. Faltando dois meses para o início do campeonato piauiense, a diretoria tricolor já tem praticamente o elenco pronto, mas vai esperar a lista de nomes do novo treinador. Ele está com toda a condição para montar e contactar com os jogadores, montar a comissão técnica que ele também vai trazer algumas pessoas. E vamos esperar esse planejamento e esses jogadores que ele vai indicar para a gente começar a negociação com esses atletas. Outro assunto abordado com o diretor Evaldo Carvalho foi sobre os membros da comissão técnica. Algumas pessoas, até porque nós também temos bons nomes na comissão técnica aqui no Teresina, e com certeza vem alguns nomes e juntar com aqueles que nós temos aqui e realizar um grande trabalho. Com o treinador escolhido, o River agora tem dia e hora marcada para iniciar os seus trabalhos. Tudo indica que no mês de dezembro a gente já possa começar esses trabalhos, já porque o campeonato começa em janeiro.